O médico Valdemar Pissolato apresentou o plano de reforma do Hospital São João Batista do município de Diamantino ao presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho. A unidade hospitalar foi construída na década de 50 e nunca passou por uma reforma completa. A proposta é entregar à sociedade uma estrutura moderna, com parâmetros no que há de melhor no mercado. Com aproximadamente 60% das instalações prontas, a coordenação do hospital busca apoio financeiro para concluir a obra. Hoje, para fechar essa reforma, o hospital inteiro, eu acredito que iria por volta de mais uns 300 mil reais. Mas a gente já gastou aproximadamente isso através de doações da comunidade. Outro assunto apresentado ao deputado diz respeito aos repasses em atrasos com unidade hospitalar. Única referência para nove cidades do médio norte de Mato Grosso, o Hospital São João Batista tem verbas em atraso ainda dos anos de 2016 e 2017. Além de cinco meses referentes ao exercício de 2018. O volume já passa de 1 milhão e 680 mil reais. A diretora administrativa, Jane Jussara Decebel, solicitou que o deputado Eduardo Botelho interceda junto à Secretaria de Estado de Saúde. Hoje o débito do hospital é maior do que isso. Eu tenho fornecedores com atrasos de até oito meses a um ano por conta disso tudo. E esse dinheiro é mesmo só para o gerenciamento do hospital, folha de pagamento. O custo do hospital é em torno de 580 mil reais por mês, o mínimo, sem alteração, sem gasto a mais de material e medicamentos. E esse valor seria para sanar mesmo esses débitos que já existem. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, se propôs a colaborar com a direção do hospital. A principal saída pode vir com a criação do fundo de estabilização fiscal, assegurando repasses para custear a saúde pública dos municípios. Veio o fundo para cá, esse fundo de estabilização, que por nossa sugestão ele ficou especificamente para a saúde. Então nós podemos agora dentro desse fundo também criar alternativa para ajudar esse tipo de iniciativa. Então eu acho que podemos encontrar um meio termo aí que vai ajudar o hospital diamantino.